Oi gente, boa tarde. Sexta-feira, encerrando a semana aqui com um videozinho de orquídeas para vocês, tá bom pessoal? Eu estou aqui dando uma regadinha nelas e resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como aqui está a evolução das flores das minhas orquídeas. Das que estão floridas, não são muitas, são aquelas mesmo que vocês sabem, que é essa denfal aqui linda. Olha pessoal, eu peguei ela aqui, botei ela aqui para baixo, para vocês verem bem de pertinho a florzinha dela, olha só que coisinha fofa. Tá vendo pessoal? Ainda tem mais um botãozinho aqui para abrir, então são um total de dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, seriam onze né, se ela não tivesse abortado três botõezinhos que ela abortou. Nessa outra haste aqui pessoal, deixa eu rodar aqui, opa, ai meu Deus, peraí, nessa outra haste aqui ó, já abortou um botão, tá parecendo que vai abortar mais um pessoal, esse aqui tá bem amarelinho, olha, tá vendo gente? Então, tem um e tem três, quatro, cinco, seis, são seis botõezinhos nessa daqui. Eu acho que já tá ótimo, é porque foi aquilo que eu falei para vocês né, eu fiquei bota para cima, bota para baixo naquele período de calor né, e ela não aguentou, ela não resistiu, mas de qualquer forma, ela tá linda gente, deu muitas flores, fiquei bem surpresa também, porque ela não tinha dado flor desde que ela chegou aqui, e ela tá dando novamente agora, e deu com essa força total. Mas tá aí ó, bem linda pessoal, tá vendo? Vou deixar bem registrado aqui ó, para vocês verem. Quando eu voltar, quando o carnaval passar, aí eu volto para mostrar novamente para vocês como é que está a evolução. Tá ok pessoal? Pessoal, olha, elas já estão mais abertinhas, essa daqui é a minha ocio clá de maculata, a floração dela gente, olha que gracinha. Ela colocou duas hastes, e tá dando a florzinha, parece que é cremezinha e rosa. Olha só que fofa pessoal, são muitos botõezinhos. Tá vendo gente? Deixa eu soltá-la aqui, que parece que eu tô tremendo um pouquinho, olha. É que essa madeirinha ali atrás tá atrapalhando, mas tá dando para vocês verem direitinho né? Olha só que gracinha, quantos botõezinhos. Muitos né? Deixa eu descer aqui, é para mostrar para vocês. Aqui embaixo tem mais de dois ó, mais dois botõezinhos aqui, e aqui também ó, mais dois. Que graça né, dar aqui embaixo, e dar ali em cima também. Então tá aí pessoal. Olha gente, ela tá colocando outra folha nova aqui, olha. Aqui tá vendo? Tá vendo com essa outra folha nova aqui. Tá indo super bem essa plantinha, tá muito bonita. E eu não vejo a hora de ver a florzinha aberta. É bem delicadinha a florzinha dela, muito gracinha. Um amor né gente? Olha só. O seu Cláudio Maculata, orquídea terrestre, viu pessoal? Ela é orquídea terrestre. Ela gosta de, o substrato dela é terra, misturada com humus de minhoca, restos de folhas secas, e casca de pinos também. Foi assim que eu preparei o substrato dela. Tem até um vídeo aqui no canal, e eu vou até deixar aqui linkado aqui em cima para vocês assistirem se quiserem, tá? Como eu preparei o substrato dessa orquídea. Tá bom gente? Então vamos ver, depois do carnaval, como que ela vai estar. Pessoal, eu também fiz questão de descer essa daqui, olha a minha Delfal Sônia. Aquela Delfal que eu chamo de escandalosa, porque pessoal, as flores dela são enormes, um escândalo. Olha o tamanho do botão, por isso que eu coloquei ela aqui. Gente, olha só, esse botão tá bem inchado, olha só, tá prestes a abrir, já tá até ficando meio roxinho, porque ela é roxinha, com uns frisos brancos, sabe? Ela é muito linda, essa flor dessa Delfal, então por isso, e é muito grande, então por isso que eu chamo ela de escandalosa. Então tá aí, ó, tá com oito botões, e tá nesse estágio, pessoal. Então vamos acompanhar aqui para ver a evolução. Então, esse daqui também tá bem gorducho, pessoal, olha. Tá vendo? Tá bem gordão aquele ali também. Olha, são oito. Tem oito botões. Então eu tô deixando aqui também, bem registrado para vocês verem, que é para a gente acompanhar, né, a evolução, porque assim, a gente fica uns dias sem ver, né? Aí quando a gente vê, já dá muita diferença. Nem que sejam uns quatro ou cinco dias, já dá muita diferença. Então tá aí, pessoal, minha Delfal Sônia, diretamente para vocês. Vou encerrar o vídeo aqui, pessoal. Mas antes eu vou falar para vocês que eu vou tentar deixar alguns vídeos programados. Tá ok, pessoal? Eu vou tentar fazer isso. Tá ok, gente? E para encerrar o vídeo, pessoal, a minha Oncídio tá linda, maravilhosa. Olha quantos botõezinhos já estão abertos, gente. Daquele último vídeo que eu mostrei para vocês, né? Eu acho que foi segunda-feira, né? Para hoje, que é sexta. Olha só quantos botões abriram. Tá linda, né, gente? Eu acredito que até para semana que vem vão estar todos abertos. Tomara que não morra nenhum, né? Que aí vai ficar bem cheinha a haste com todos os botõezinhos abertos. Muito fofa, pessoal. E pensar que essa plantinha aqui estava morrendo, sequinha, toda desidratada lá no cantinho do supermercado. E é só peguei, cuidei. E olha aí, ó, que linda floração que ela me deu. Uma fofa, né, pessoal? Então é isso, gente. Eu não tenho muitas orquídeas e muito menos floridas, né? Porque a maioria das minhas orquídeas eu comprei, elas pequenas, mudas, orquídeas bebês. Então são muito poucas que dão flores ainda, né? A maioria são denfal. As catleias bebês que eu comprei ainda não deram flores. As vandinhas também não. Então eu tô aqui no aguardo daquelas catleias gigantes, né, que eu comprei três, para ver se elas florescem novamente. E a chocolate também tá com aquela haste, mas eu nem vou mostrar para vocês agora, pessoal. A haste só esticou mais um pouco. Na volta eu a mostro ela para vocês. Tá ok, pessoal? Então, é... Eu vou parando o vídeo por aqui. Eu vou desejar para vocês um ótimo carnaval, um bom final de semana. Para quem vai brincar o carnaval, que vocês se divirtam. Para quem vai viajar para descansar, que descansem bastante, que curtam bastante, tá? E que fiquem todos com Deus, na paz e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Beijinhos. Olha ela aqui, pessoal. A haste da chocolate da Shower Baby, só para ficar registrado. Aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí